Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Eu espero muito que sim, olham só, vim apresentar para vocês a marca Easy Básico, é aqui de Santa Cruz, certo? E eu vim aqui trazer as novidades que ela tem para vocês, ela tem roupas a partir de R$10, quer saber mais gente? Fica comigo até o finalzinho do vídeo e vamos conferir tudo que ela tem para vocês, olham só gente, começando por essas lindas calças que fica de apenas R$10, isso mesmo gente, R$10 essas calças femininas, olham só que ótimo, e olham só, ela também tem um cardigans, cardigans fica de apenas R$14, Lindos cardigans de apenas R$14, olham só que ótimo, variedades em cores, e ela também tem a camisa gente, as camisas básicas masculinas, certo? Ela é na malha Menegote, vocês sabem né gente? Malha Menegote é uma malha muito boa hein? E veste tamanho P, M, G e GG, e fica de apenas R$15,00 essas camisas gente, R$15,00, ela é masculina, adulto, P, M, G e GG, malha Menegote de apenas R$15,00, essa malha é uma malha muito boa, eu sempre faço um vídeo no modo centro e quando eu pego a malha Menegote gente, é muito boa, a malha ótima. Então, corre já, dá um plinth aí nos apps de venda dela, R$819,00, R$89,70, R$11,41, esse é os apps de venda, tá estragando ela tudo certinho aí né? Tudo notadozinho aí no cartãozinho, então, entre em contato com ela, sigam ela lá no extra também, pra vocês verem as novidades, tá certo? Ela faz envio por excursões, correios e transportadoras a partir de 12 peças, tchau! Tchau!